Mais? Ok, ok Nice, vambora Vamos fazer só mais uma missãozinha Bora Bora fazer só mais uma missãozinha Vai, vamos essa aqui Bora Começa apaga eu e o mochila fênix A gente tá sofrendo, vamo morrer Live beneficente vem, Nath Live beneficente vem Era pro Lamar tá aí chat? Não entendi muito bem Eu acho que não era pra ele tá aí não chat Eu acho que tô sentindo que não era não 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 Nossa Nossa Eu não consigo ver o mapa Eu preciso ver o mapa Ó, ó, ó Tá, ok Ok Ok, beleza Boa, vambora Safe, pelo menos os pais Paz 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 Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro chat? Cadê o carro chat? Nossa, o recovery tá pesadaço, olha isso Nossa Eu quero me matar velho Não é possível Corre Corre, corre Corre, corre Boa O que que é isso? Você é famoso Você é famoso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que funciona Olha isso Olha isso Os caras tão me espancando velho Sai daqui velho Sai Sai Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Sai velho Me deixa em paz Sai 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 Chate 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 Os fãs É assim que funciona? Mano, eu não consigo me mexer Ah, eu bati nela sem querer velho Não é possível Tá bom, tá bom, tá bom Boa Boa Olha um pombo Vocês viram o pombozinho? O cara O cara tá com uma... Que que é isso? Olha o gatinho Oi gatinho Ah não, me deixa em paz gente Cadê a Tônia velho? Por que que ela tá lá em cima? Por que que ela tá lá em cima? Tô com rampa Tô com rampa, ó Tô com rampa, ó Hehehe Pô, isso é muito louco desse negócio de rampa velho Só que não dá pra colocar no armor, tudo bem Ah não, esse não, chat Que barulho é esse? Nossa, é assustador esse barulho velho Tá Mano, o que virou essa missão velho? O que que é isso chat? Coloca a sua nova música dona da Lua PFV Que? Como assim velho? Como é que vocês podiam? Obrigado por não ser o zentinho velho Como assim mano? Vamos, vai, por favor, por favor, vamos ó Vem, segue eu, segue eu Cadê ela? Segue eu Segue, segue Ótimo Certo, explodiu ali, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vambora Não, tá com lag, hein Ah não, chat Por que vocês pegam lag velho? Por que? Por que? Vai demorar sete anos pra gente chegar lá Vamos Vamos Como que vai, vamos que vai Vamos que vai Boa Boa Ah, acabou o lag, tá ótimo Ai, olha, vamos fazer isso rápido, eu tenho chato Difícilzinha essa missão, né chat? Difícil? Complicado? Boa Boa Bora, é agora, é agora dá, agora dá, vambora Mira fatal? Como assim, mira fatal? O que isso quer dizer? Tá, descobri chat, descobri o que que é chat Descobri Descobri já, descobri Ai, eu sou um imbecil, eu olhei pro bagulho, velho Eu olhei pro guincho, mano, eu olhei pro guincho, eu sou um imbecil, mano Eu sou um imbecil, velho, eu sou um imbecil chat Acabou, 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 acabou Vambora Ok, relaxa, vambora 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 Safe, tá safe, tá safe Não, 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 ah tá, tudo bem Vambora Easy Beleza Opa, opa Chegamos, finalmente Nossa, tá pegando Tá com fumaça já o bagulho, chat Tá com fumaça Não liga Não liga Ai, o ati... Mano, velho Ai, olha, vamos fazer isso rápido Eu tenho coisa pra fazer Niga, você tem que acelerar Tanisha foi certo Entra, Tônia, por favor Para de dançar, Tônia Entra aqui, por gentileza Entra aqui Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor O que? Ah, chat, de novo não, velho Matei, matei, matei Matei o piloto Foi? Boa, chat Vambora, vambora Vambora, vambora Meu Deus Bora, 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 bora Entra aqui, por favor Chat Chat, velho Chat Ele se respawna também? Ele se respawna também? Ai, cês querem comer meu cu, né, chat? Ai, não Cês tão, não Cês tão trolando Cês tão trolando Cês tão trolando, chat Cês tão trolando Mano, não é possível Não é possível, chat Tem um carro aqui, que bom Ah, vambora, vambora, vambora Mais É, agora sim, velho Vambora Nossa, por que tá deslizando Dez velocidades de veículo? Tá Isso é bom Ok, isso é um pouquinho rápido Mas tudo bem Ô, louco Esse carro ficou foda, ó Todos os veículos O guinche também tá, mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora É agora, é agora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Entra, antes que o... Ai, mano, entra logo, vai Entra logo, por gentileza Velho Chate 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 Chate, eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Hey, look, let's make this quick I got shit to do Nigga, you need to slow it down Tanisha was right Chate 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 Boa Vambora Boa Vambora Vambora, vambora É agora Vambora Ah, não, chate Socorro, meu W tá travado Não, velho Que bom Que bom E agora Ok Vambora Entra aí, Tânia Por favor Não Entra, por favor Eu vou sem você Eu vou sem ela, chate Mano, não falha Por favor, não falha Opa Vamos lá Vamos embora. Safe, acho que tá de boa agora. Por favor, continue de boa. Tá de boa, tá de boa, vambora, tá de boa. Olha o Drift, olha o Drift, Chate. Eu odeio vocês, velho, eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Eu só odeio vocês, só isso. Fácil, Easy. Safe, vamos devagar, tô com medo, tá safe. Pouquinho de medo, mas tá safe. Não, agora não. Nossa, chate. Combo time? Como assim? O que é o combo time? Meu Deus, eu não consigo... Eu não sei pra onde eu tô indo, eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não tenho a mesma ideia. Eu não sei pra onde eu tô indo. Ah, aqui, aqui do lado. Eu acho que eu perdi total controle do que tá acontecendo. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso, tem que ser isso. O que que tá acontecendo? Mano, tá vindo muita coisa junto. Tá vindo 700 coisas. Tá com combo, olha isso. Tá vindo tipo os 4, como assim? O que que é isso? Entra no carro. Eu não consigo entrar no carro. O que que é isso, velho? Não, onde eu vou voltar? No carro já. Peguei o carro já, né? Chat, como é que alguém sobrevive a isso? Como é que funciona? Como é que funciona? Isso é normal, chat? Isso aqui é normal? Isso aqui é normal, chat? Meu Deus. Aqui. Nice. Boa. Nossa, tá tudo embaçado de ver aparecer uma coisa suja. Eu já falei isso? É um déjà-vã, é isso? Nossa, como é que a gente vai pegar o carro em primeira pessoa, velho? Eu vou só narrar e foda-se, mano. E eu espero que seja. Foi? Eu não sei se eu peguei, velho. Eu não consigo pegar, chat. Ah, é o shift que desce. Peguei? Peguei? Não. Isso é muito difícil, chat. Foi. Por que que não vai? Por que que eu não me mexo? Por que que eu não consigo me mexer? Ah, porque eu não tô dirigindo, chat. Que que é isso, chat? Que susto, velho. Eu não tava no acento certo, mano. Meu Deus. Que susto, velho. Boa. Entra, Tânia. Você disse que você me ajudaria. Você entra, velho. Vai. Entra. Entra. Todo mundo é policial, não Olha esse mapa, chat Olha o mapa Nossa, o que que é isso, mano O que que é isso, mano O que que é isso Nossa, não tem nem como escapar, velho Nossa Sem condição, velho, vambora Eu não consigo dirigir mais, é isso Eu não sei nem pra onde é que é por aí Tem que acabar esse bagulho, senão eu não vou conseguir escapar, velho Eu acho que não tem como escapar com esse bagulho Porque sempre tem policial em volta Vai acabar agora também Nossa, tem um meteoro sozinho aqui Ah, ele não se mexe, bom saber Ó, o carro tá aqui, eu vou tentar pegar, mano Por quê? Por quê, chat? Peewee Por quê? Por quê? Tiki, 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 tiki Peewee Por quê, velho Santos BMW, obrigado por você vir com o Prime, mano De coração, Santos Um beijão pra você, velho Eu de fundo no meu coração Obrigado por usar o Amazon Prime aqui no canal Um beijão, mano Tamo junto, Santos, velho É nois Mano, a gente tá há quanto tempo nessa missão, chat? Há quanto tempo a gente tá tentando passar essa missão? Você vai saber Velho Mano, não é possível A gente tá preso eternamente nessa missão A gente tá eternamente preso aqui, chat O que que é isso? A gente tá preso aqui, velho Peewee Tiki, 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 tiki Peewee Gabriel, sou o Sagi Obrigado de coração, velho Vamos pro sub com o Prime Pelo resub, no caso Um beijão, velho Obrigado pelos três meses F missão Gabriel, mas vai passar isso aqui, velho Confia Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Obrigado pelo Prime, gente De coração O que tá acontecendo? Beleza Beleza Safe Bora Não, por favor Cuidado Boa Já foi, já foi Vambora Você disse que era a última missão Ninguém quer que você vá embora KKKKK É o primo Obrigado pela mensagem Obrigado pela mensagemzinha É o que você vai fazer É o que você vai fazer O que você vai fazer O que você vai fazer É o que você vai fazer Eu vou fazer Jesus Nossa, o que que é isso, velho? O que aconteceu? É mais fácil não espalhar agora. É mais fácil não espalhar agora. Ficar mais perto. Nossa, tá chovendo absurdo, do nada. Meu Deus, que estranho jogar assim, velho. Boa. Ah, não. Não. Meu Deus do céu, velho. O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá flicando a câmera. Meu Deus, eu não sinto ativar a bola. Boa, boa. Vambora, vambora. Oh, vai ficar um tempo sem nada. Nossa, é isso. Ali, ó. Sem caos. Nice, mano. É agora. Easy. Vambora. Finalmente. Meu Deus do céu. Finalmente, velho. Vambora. 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 Finalmente, velho. Finalmente, velho. Finalmente, velho. Isso não é o que eu estou dizendo. Nice. O que o diabo aconteceu com você? Vambora. Cadê o carrinho? Ok, eu vejo o JB fazer isso a 100 horas. Volta perto. Ok. Boa. Bom. Vambora. Nice. Opa 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 Boa, nice Nice Aê, vai dar o tempo certinho, mano Driftou Easy Meu Deus Vai, 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 vai Nice Vamos lá Muito obrigado, muito obrigado Nice Easy Easy Ah, meu Deus do céu Fácil Fácil Vamos salvar Só pra ter certeza Dá pra pegar esse carro Travar as portas Ah, qual é Preciso de um carro, velho Só pra ir lá pra casinha Só pra salvar Como é que trava as portas Se o carro não tem porta, velho É aqui do lado da casinha, não é? É ali em cima, não é? Eu acho que é Ué, tem mais de uma arma? Deixa eu ver Ah, a gente tá com essa arma De alienígena Nice Valeu isso Tá, é ali em cima É ali em cima Vai dar de boa Nice Vamos embora, velho Só pra salvar isso aqui Você ficou sem resistência Forçar o seu corpo a falar Quando você perca a saúde Meu Deus Tá Tá fazendo o que a gente tá pedindo? Um bagulho só Que vocês têm que entender É que ele não é, tipo A maior porcentagem vence Ele é, tipo É a porcentagem de chance De acontecer, entendeu? Ai, eu não posso pegar a missão Eu tenho que ir por volta Sem pegar a missão Ai, eu peguei a missão Mas não vou Eu não vou Eu vou Eu vou dar um jeito de Eu só queria salvar, velho Eu não vou nem fudendo Olha o doguinho, velho Olha o doguinho Que fofo Eu vou salvar Eu preciso salvar Eu só preciso salvar, meu bom Eu posso salvar? Eu vou salvar Tá bom Dá pra salvar aqui, não dá? Acho que dá Salvar rápido Ai, velho Boa, chat Boa Meu Deus